Questão 89 da FUVEST 2010, primeira fase. Eu vou sair da frente para você ler, pausa o vídeo, ó. Lê primeiro e aí depois eu faço com você, tá bom? Aproveita que você está pausado, já deixa um like aqui no vídeo para me ajudar o canal se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho. Caso contrário, se você não é inscrito no meu canal ainda, nunca viu um vídeo meu, não precisa deixar o like, só assiste, aprende física nesse caso e depois a gente conversa, beleza? Bora. Agora, uma determinada montagem óptica é composta por um anteparo, uma máscara com furo triangular e três lâmpadas L1, L2 e L3, conforme a figura abaixo. L1 e L3 são pequenas lâmpadas de lanterna e L2 uma lâmpada com filamento extenso e linear, mas pequena nas outras dimensões. No esquema apresenta-se a imagem projetada no anteparo com apenas L1 acesa. O esboço que melhor representa o anteparo iluminado pelas três lâmpadas acesas é... Esse exercício quem manja bastante de ótica faz rápido, quem tem dificuldade com ótica não consegue fazer e é bem difícil de explicar ainda mais online, mas eu vou tentar aqui, tá? Vamos entender, ó. A lâmpada L1, ela é a lâmpada que está mais aqui para a esquerda, né? Ela emite os raios de luz dela aqui, ó, nessa máscara que está bem no meio e aí vai chegar aqui, ó, na direita, beleza? Porque a luz funciona assim, ela trafega em linha reta. Além disso, repara que a máscara está meio que verticalmente no meio, né? E essa imagem está aqui em cima. Então a lâmpada L1, ela está verticalmente a uma altura mais baixa do que o buraquinho aqui da máscara. Tá legal? Da mesma maneira, a lâmpada L3, ela está à direita. A máscara está no meio. Então a imagem que ela vai formar vai estar aqui, ó, para o lado esquerdo. Como a distância aqui é a mesma, essa distância é a mesma, a imagem vai ser igualzinha. Vai ser um negócio aqui assim, ó, vou copiar. Só que mais aqui para cá. Tá legal? Então vai ser mais ou menos essa figura que a lâmpada L3 vai formar. Até aí tudo bem. A gente já elimina algumas, inclusive, ó. Já elimina A, A, C, e A, E. Eu não tinha pensado nisso daqui, então deixa eu explicar uma coisa, pessoas. Não tem como esse triângulo mudar de lado, tá? Pensa comigo, ó. Ó. Fazer bem bonitinho. Tá aqui, ó. Finge que a luz vem daqui, tá? A luz que passa por esse ponto vai chegar aqui. A luz que passa por esse ponto, ó. Vai chegar aqui. Tá bom? Mais ou menos, né? É tipo isso aí. E a luz que passa lá por cima, pelo ponto de cima... Vai chegar aqui, ó. Tá dando para enxergar? Vai criar uma figura semelhante, né? É tipo uma pirâmide, tá vendo? Tem essa base aqui, eu tenho essa base aqui. Uma figura semelhante, sem rotação. E sem reflexão. Tá legal? Então, ficou ali bonitinho. Tá. Aí vem a treta, que é essa lâmpada aqui. Essa é uma lâmpada extensa. Para poder te ajudar com isso daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar essa lâmpada extensa em dois pedaços. Esse ponto azul aqui embaixo. E esse ponto vermelho aqui em cima. O ponto azul, calma aí, azul embaixo, se fosse uma lâmpada pontual, ele ia gerar uma imagem. Ó, tá aqui no meio, certo? Teria gerar uma imagem aqui no meio também. A lâmpada que tá à direita gera uma imagem na esquerda. A lâmpada que tá na esquerda gera uma imagem à direita. E a lâmpada que tá no meio gera uma imagem no meio. O ponto mais baixo aqui gera a imagem mais alta possível. Esse ponto mais alto, ele vai gerar uma imagem um pouco mais baixa. Mas na mesma horizontal. Mais ou menos assim. Tá legal? Ó. E esse aqui em cima. Tudo bem? E os outros pontos intermediários? Vou fazer de amarelo. E esses pontos intermediários aqui? Eles vão gerar vários triangulinhos. Eu vou fazer três só, tá? Senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Mas eu sei que se você tem dificuldade, você tem bastante. Então eu ainda vou fazer três. Calma aí. Um. Dois. Três. Os pontos amarelos, eles vão gerar os seguintes triangulinhos. Esse ponto amarelo mais de baixo aqui, tá vendo? Ele vai gerar um triangulinho mais alto aqui assim, mais ou menos. Aí o próximo vai gerar um triangulinho mais ou menos aqui assim. O próximo vai gerar um triangulinho mais ou menos assim. Na prática, o que que todos esses infinitos pontos vão gerar? Esses infinitos pontos vão gerar isso aqui, ó. Essa figura, esse trapézio aqui, tá bom? E isso elimina a B. E elimina a só. Aí sobrou a D de dado. Tá bom? Eu sei que é difícil de enxergar esse exercício, mas eu espero que com a ajuda da tecnologia aqui tenha ficado um pouquinho mais fácil. Se esse vídeo foi útil, não esquece de deixar o seu like pra me ajudar com o canal. Compartilhar o canal com seus coleguinhas, tá bom? Já aproveita e se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho pra ser notificado das próximas lives. Sempre um prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau.